Fala pessoal, tudo bem? Professor Elber do WM Concursos, sejam todos muito bem-vindos. Estou passando aqui rapidinho só para passar algumas informações importantes para te ajudar no concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Pessoal, informações preliminares da seguida do concurso. Primeira coisa importante de saber, o concurso está autorizado pela CEPLAG do Estado de Minas Gerais. 2.420 vagas foram autorizadas. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas já criou uma comissão junto com a CEPLAG para elaboração e acompanhamento desse concurso da Polícia Penal. Então, esse concurso já está autorizado 2.420 vagas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública e pela Secretaria de Planejamento de Gestão do Estado de Minas Gerais, que é a CEPLAG. Lembrando que é 2.420 vagas. A priori, é o concurso ainda de nível médio. O último concurso que nós tivemos da Polícia Penal, só para esclarecer, só para atualizá-los, foi em 2013 da Banca IBFC. Em 2018, nós tivemos um processo eletivo simplificado de contratação temporária. Então, o concurso, na verdade, o último concurso foi em 2013. Então, é de grande importância ter esse conhecimento. Eu quero passar aqui rapidamente, gente, algumas dicas aí, como eu sou professor do WM Concurso, algumas dicas aí que os alunos têm me pedido, principalmente quem está iniciando os estudos agora. Então, nós tivemos no último concurso português, redação, raciocínio lógico e direito. E dentro do direito, gente, nós tivemos algumas disciplinas. Por exemplo, a Constituição Federal, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Lei de Execução Penal, a Lei nº 72.10.84, a Lei das Normas de Execução Penal, que é a Lei nº 11.404, a Lei de Tortura nº 9.455.97 e demais legislações. Então, o que eu sugiro, o que eu recomendo vocês iniciarem os estudos? Professor, eu tenho recebido algumas mensagens, pessoal com dúvida, como iniciar os estudos dessa preparação daqui para frente para a Polícia Penal. Primeira coisa, o português, ele é a base de tudo, né? Ele é a base de todos os concursos portugueses. E, principalmente, gente, a parte gramatical, e eu sugiro que os senhores dêem uma treinada também, é na redação. Outra dica importante que eu quero falar sobre a redação. O nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, ele tem um livro sobre sistema prisional. É muito importante vocês dêem uma lida. No momento de lazer, no momento de descontração, de relaxamento, dêem uma lida. Compre esse livro, adquire esse livro do Rogério Greco, que é o secretário de Justiça e Segurança Pública. Ele fala do sistema prisional. Principalmente, a situação que aconteceu em 2015, o Supremo Tribunal Federal declarou a ação de coisas inconstitucionais, principalmente, a essa mitigação, esse afastamento dos direitos instrumentais do preso. Então, dêem uma lida nesse livro, porque vai ajudá-los a fundamentar, a ter conhecimento para uma formação de uma opinião na redação dissertativa. Então, entrando especificamente no direito, pessoal, o pessoal me pergunta, professor, de onde eu inicio os estudos para a preparação da Polícia Penal? Primeira coisa importante que eu quero destacar para vocês. Inicio pela parte, eu falo assim, é o embrião também, é o princípio do estudo dos direitos do direito. É a Constituição Federal. Principalmente, gente, o artigo 5º, onde trata os direitos individuais coletivos, os direitos fundamentais. Então, ensine o seu estudo. Você está começando agora para a Polícia Penal. O artigo 5º da Constituição Federal é a base de todo, como eu falo, dentro daquela teoria cura do direito de Hans Kelsen, a base teórica dos demais ramos do direito. Então, estuda a Constituição Federal, parte importante. Depois começa lá, vai pela Declaração Universal Universal de Direitos Humanos, de 1948, e vai descendo esse estudo. Aí, sugiro, por exemplo, depois da Constituição Federal, depois da declaração, inicie o estudo da LEP, da Lei 72.10.84, né? A Lei de Execução Penal. Que quem quer entrar para o sistema regional, quem quer ser um policial penal, tem que ter essa base da Lei de Execução Penal. Então, voltando, no direito, estudem Constituição Federal, a primeiro, Declaração Universal de Direitos Humanos e comece a estudar as regras do sistema prisional, as regras de execução da pena. Então, a Lei 72.10.84 é um bom início para que vocês estudem. Então, façam uma análise da lei, principalmente os pontos principais, gente. Nós tivemos alteração do pacote anticrime da Lei 13.9.64.2019, que alterou pontos importantes da LEP, principalmente dois pontos. O artigo 52, que trata do regime disciplinário diferenciado, e do artigo 112, que trata da progressão da pena. Então, estudem, gente, principalmente esses dois artigos, né? Que nós tivemos alteração recente, 2019, do pacote anticrime. Então, gente, eu estou aqui rapidinho só para passar essas dicas para vocês. Então, o concurso já está na forma, pode sair em qualquer momento, né? Eu, como, enquanto professor do WM Concursos, estou passando essa dica, quero passar essa dica para vocês, para ajudá-los nessa preparação. Então, estudem redação portuguesa e a base de todos os concursos. Redação, treinem a redação dissertativa. No nosso WM Concursos, nós temos os melhores professores de português de Minas Gerais, o Rodrigo, o Rodrigo Fonseca. Então, treinem redação. Se puderem, adquirem esse livro, né? Do Rogério Greco, que fala do sistema prisional. E, dentro dessa ordem de estudo no direito, sugiro, né? Pela nossa experiência, Partido, Constituição Federal, Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, depois partem lá para as normas de execução penal, principalmente a Lei nº 72, 10 de 84, que trata da Lei de Execução Penal, principalmente com a atualização do pacote anticrime, que foi o quê? O artigo 52, que trata do regime disciplinado diferenciado e da progressão de pena, que nós tivemos alteração, do artigo 112. Então, gente, esses dois artigos, fiquem atentos que podem cair na tua prova. Estou passando aqui rapidinho só para dar essa dica para vocês. Um grande abraço do professor Elber, do WM Concursos. Um grande abraço e continue fino nos estudos. Estamos à disposição de vocês. Um grande abraço. Valeu. Uma boa semana a todos.